Rau, rau. Se inscreve aí no canal. Rau, rau, rau. Nossa, ficou perfeito. Perfeito, virilinho, muito bom. Um tolete de Merlin. Um tolete de Merlin. É um cocô mago, velho. É um cocô mago. Bosta com a mosca. Bosta com a mosca. Olha lá, velho. Mosca apaixonada pela... Essa foi boa. Olha lá, ó, cocô, yeah. Gostei, gostei. Coelho ajudando o Pikman a cozinhar. Coelho ajudando... Lives todos os dias na Twitch e no YouTube. A partir das 17h até as 21h. Oh, yeah. Olá, pessoal. Esse aqui é o Liker. Como vocês conhecem, ele passa em todos os vídeos mandando like. Passa como Liker. Manda o like. A gente faz live todo dia a partir das 5h da tarde. Espero vocês por lá.